Bom dia! Bom dia, Walter! Bom dia, Márcia Lasmar! Bom dia pra você de casa, segunda-feira maravilhosa essa também que começa, né? Uma semana inteira de muita notícia, muita informação, muita coisa boa pra você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos ficar aqui quase duas horas com você que tá aí do outro lado, fazendo muita notícia, diversão também. Fica ligado que o programa da comunidade tá aqui pra isso, pra te levar notícias, informações, diversão e, claro, a sua participação pelos nossos números, né, Walter? Pois é, o telefone do nosso WhatsApp já está aberto. O Josemar, muito bom dia pra você que está aí comandando o nosso WhatsApp. É só ligar, o número é facinho, facinho, tá aí na tela. É o 99153-7959. Nosso WhatsApp já está no ar pra você participar junto conosco, mandando suas sugestões, suas fotos, denúncias. Vai junto conosco montando o nosso programa, o programa da comunidade. E olha, tem os nossos telefones também, o 3307-3951-3307-3952, que também tá aqui a postos, pra você que tá do outro lado falar conosco, manter esse contato direto. Walter, olha só, foi aniversário ontem, não é isso? Cadê o Anderson Tavares? Tá aí, Anderson? Vem cá, fica aqui na minha direção. Fica aqui na minha direção pra eu poder olhar pro seu rosto. Dona Josefa de Lima fez 57 anos, foi ontem? Rapaz, você é abusado, olha. Cadê a salva de palmas pra Dona Josefa? Ah, é hoje? Ela faz aniversário hoje, Dona Josefa, que é a mãe e genitora do nosso querido Anderson Tavares. Tá aqui, bata aqui. Ele vai vir, ele vai vir. Olha só como é que ele é de fé. Aê! Quem mais tá fazendo aniversário também? O meu filho, 10 meses. 10 meses, um batalhador, lutador. Como é o nome? Andres Kiel. É porque eu só lembro do rosto dele, aquela gostosura. Andres Kiel tá fazendo 10 meses. É o... Tô dizendo que é o téssimo filho, não, né, meu filho? São 10 meses de um filho só. O cara é reimoso, né? Ok, é reimoso. Sai daqui, sai daqui. Vai-te embora, não encosta em mim, não. Um feliz aniversário, Dona Josefa, parabéns pelo filho. Gente boa, gente querida que tá aqui. Perturba que sobe ao juízo, mas é gente boa, gente querida que tá aqui. E o Andres, um grande beijo pra você. 10 meses. Eita, cabra lutador. Vai dar dor de cabeça pra esse pai, viu? Bichinho, vai dar dor de cabeça. Se prepara que vai ser muita mulher nessa porta, viu? Querendo derrubar essa porta pra falar com esse filhote. E olha só, Valter, preciso mandar mais dois beijinhos rapidinho, viu, Ivan? Um beijo pra Mirna e um beijo pra Rosaline. Rosaline, que ontem tava lá na Ponta Negra. Fui lá correr na Ponta Negra. Corri, corri, corri. No final, treinei com os dois joelhos doendo. Tá o desespero. Mas a Rosaline tava lá vendendo açaí pra minha cunhada, pra Nidia, que se acabou no açaí, viu, Rosaline? E disse que a mãe dela, que a Mirna, é fã do programa. Assiste o programa todos os dias. E as duas moram lá no Nova Esperança. Um beijo, peixinho. O coração explode, porque o programa é novo. Mas o beijo é o de sempre. Grande beijo pra todos vocês aí. Vou começar pra mandar um beijo pra Aurea Maria também, que tá lá em casa. Aurea Maria, Dona Fela Loureiro e o Vinícius Sena, Darcy. Toda a galera toda assistindo lá o Agora. Nesse horário, horário do almoço, já perto do horário do almoço, as pessoas aí estão todas acompanhando. Não esquecendo também um alô também pro Irã Lima Maciel, lá do bairro da Lagoa Verde. Rapaziada que gosta de curtir, de jogar um futebol lá na Lagoa Verde. Acompanham também o Agora. Agora são 11 horas e 13 minutos. O programa Agora, o programa da comunidade, começa. É só rodar a vinheta. Agora? Agora, vamos lá. E a gente já começa o programa da comunidade com uma notícia muito triste. Você que tá aí do outro lado, que se preocupa com os jovens da nossa cidade, infelizmente a gente vai trazer uma notícia de óbito. Matheus Sabino Tavares, de apenas 16 anos, foi morto com um tiro nas costas, na tarde desse domingo, lá no São José, na zona leste da cidade. Segundo testemunhas e pessoas que conheciam o Matheus, o adolescente estava correndo na rua, quando foi abordado por um grupo de homens que acabou disparando contra Matheus. Segundo a polícia, o crime pode ter sido um acerto de contas, porque o Matheus já vinha cometendo alguns furtos na área e eu não tenho dúvida nenhuma de que esses furtos são resultado do tráfico de drogas e do uso de drogas, infelizmente, porque isso é o que acaba com a nossa juventude. O caso, claro, vai ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros e é isso que a gente traz pra você, o resultado do que é o tráfico de drogas. O tráfico de drogas entra na família, o tráfico de drogas destrói a família e mata os nossos jovens, é isso que acontece. Porque um menino de 16 anos cometendo furtos na região, cometendo furtos ali na localidade, não pode ter outro motivo. Ninguém comete furtos por cometer furtos. Quando um filho tá sendo bem educado dentro de uma casa, mesmo que seja uma casa humilde, uma casa sem muitos recursos, esse filho não sai por aí roubando, ele não sai por aí roubando. E infelizmente, olha só o resultado das drogas na vida do Matheus. Não tenho dúvida nenhuma de que o Matheus pode ter envolvimento com o uso de drogas, uso de entorpecentes. Esse é o motivo pra que o Matheus tenha cometido furtos ali no São José e tenha sido morto por vários tiros. Se não se eu não me engano, foram pelo menos cinco tiros, né? O tiros na costa ali. Ali tá dizendo, é morto, um tiro nas costas. Eu tenho a impressão que foi mais de um tiro. Tenta confirmar essa informação, mas eu acho que foi só um tiro. A Karina tá me confirmando aqui que foi só um tiro. Um tiro certeiro. Um tiro certeiro nas costas do Matheus. 16 anos. Aí vai ter muita gente que vai dizer, mas ele tinha 16 anos, mas ele sabia o que ele tava fazendo, não sei o quê. É muito fácil a gente dizer que o filho do outro sabe o que tá fazendo. Porque quando os filhos dentro de casa cometem algum erro, né? Mexem na bolsa da mãe pra comprar um lanche, pra fazer alguma coisa, a mãe diz, ah, meu filho é um adolescente, tá na época da aborrecência, não sabe o que que tá fazendo, né? Agora, quando é o filho dos outros, aí a gente tem a mão pesada pra julgar, diz logo que ele sabe o que que ele tá fazendo, que é um pequeno infrator, né? Que é um pequeno meliante. Muitas pessoas chamam até de bandido e não é por aí, minha gente. Não é por aí. É o que eu sempre digo aqui. A questão da segurança, da criminalidade, é uma questão que tem que partir do berço. Pai e mãe tem que estar ali atento na criação dos filhos, infelizmente. E muitas vezes tomando conta da criação dos seus filhos e dos outros. Porque os filhos das mães, vou dizer da gente, porque é da sociedade, são filhos da sociedade. Os nossos filhos têm contato, infelizmente, com a internet, que não tem limites. Tem contato, às vezes o pai proíbe, proíbe, proíbe o uso de internet, aí o menino tem contato com o colega e lá na casa do colega é diferente a regra, é diferente a lei e o menino acaba tendo acesso a muitas coisas erradas por meio da internet do colega, do amiguinho. Então é importante que o pai e a mãe resolveu ter filho, fica no pé, meu cabu, porque não tá fácil a vida hoje. Você, às vezes, quer dar o melhor pro seu filho, o melhor, não tô falando de dinheiro, a melhor educação, com muito amor, com acesso, mesmo que ele tenha ali poucos recursos pra ter aquelas educações assim, ah, vai aprender a falar inglês, vai aprender isso. Às vezes a criança não consegue, mas o pai tem que estar no pé, tem que estar ali em cima e cuidar dos seus filhos. Porque não se pode admitir que um menino de 16 anos, que um jovem de 16 anos, seja morto porque cometia furtos na zona leste da cidade, lá no São José. Agora não acaba por aí não, né, Walter? Não acaba mesmo não, Márcia, porque ainda continuamos falando de polícia. Uma menina de 15 anos levou um tiro no rosto e morreu nesse final de semana, Márcia. É, o tiro aconteceu na sexta-feira, ela levou um tiro certeiro no rosto, ela chegou a ficar dois dias internada, viu, Walter, você que tá aí do outro lado, mas infelizmente ela acabou morrendo. E essa história dessa adolescente, que é a Ana Cristina Rodrigues, de 15 anos, 15 anos, não acaba por aí, parece que tem uma série de questões aí envolvidas, inclusive envolvendo a família. Quem vai esclarecer bem essa situação pra gente, quem vai trazer as informações pra gente agora na tela, é o repórter Danilo Alves. Danilo. Pois é, Márcia, nós estivemos no velório da Ana Cristina, ela que morreu na manhã de ontem, depois de dois dias internada no hospital e pronto-socorro João Lúcio, ela levou um tiro no rosto de um traficante por conta aí de desavenças relacionadas ao tráfico de drogas. Não que a moça esteja envolvida com o crime, mas sim que ela não compactuava com as práticas realizadas aqui na área. A mãe conversou com a gente o que foi que aconteceu na sexta-feira. Gente, quando eu me deparei, ele já vinha entrando na porta da minha casa, eu ainda tentei fechar a porta, mas eu sabia que eles iam atirar, porque eu já tinha jogado as armas. E o que aconteceu? Ela viu, o outro meu filho de 13 anos estava atrás de mim, nós três estávamos dentro de casa. Quando eu me deparei, uma situação de frente de um, frente a frente, porque eu sabia que um dos três ia morrer, nós três ia morrer. E esse não foi o único caso que aconteceu aqui no São José. Um outro filho da dona Ivaneide também morreu por conta do tráfico de drogas, em relação a essa não conivência com as práticas criminosas na área. Foi o Luciano Rodrigues de Souza, de 22 anos. Ele morreu em outubro do ano passado com sete tiros na cabeça por conta dessa situação. A mãe está desesperada e agora ela fala que vai ter que mudar de local, vai ter que tirar as filhas da escola, os filhos que ainda estão vivos. E eu quero justiça pela morte da minha filha e do meu filho. É só isso que eu quero, gente. Eu não quero mais nada. Apesar da família já conhecer os suspeitos que realizaram essa situação, eles preferiram se reservar, não falaram nada. Mas a delegacia especializada em homicídios e sequestros, que apura o caso, deve investigar e, claro, amanhã deve a família, deve até a delegacia para prestar depoimento. Eu volto com vocês aí no estúdio. Minha gente, aí olha só as informações que o Danilo Alves traz para a gente. uma família, e aí é inevitável que nós lembremos do caso da criança de três anos que morreu há duas semanas lá na Zona Oeste da cidade, na Avenida Brasil, porque o pai chegou à casa dele com a criança na mão e expulsou um grupo de traficantes que estava vendendo droga em frente à casa dele. Como é que fica uma situação como essa? Nós que convivemos na sociedade, exigimos uma sociedade sem crimes, porque nós não somos obrigados a conviver com o crime, e agora as pessoas inocentes que querem uma sociedade sem drogas, sem tráfico de drogas, estão morrendo simplesmente porque não compactuam com a droga? Aí a gente, às vezes, aqui, um dos caras que matou ali, que se envolveu na morte da criança de três anos lá na Avenida Brasil, acabou morto pelos colegas dentro da cadeia, pelos outros detentos, e, segundo os detentos, eles o mataram para vingar a morte da criança de três anos. E como é que fica aqui no caso da Ana Cristina? Vai morrer a família toda porque a família não quer traficar? Vai morrer a família toda porque não concorda com o tráfico de drogas? Como é que fica isso? Não, eu quero saber como é que fica a posição de famílias do Amazonas, de famílias manauenses e amazonenses, que não compactuam com o tráfico de drogas. Agora vai morrer todo mundo? Vai morrer todo mundo só porque não quer traficar? Só porque não quer entrar na vida da criminalidade? O que é isso? O que é que está acontecendo na nossa cidade? O Luciano foi morto, o irmão da Ana Cristina, foi morto em outubro do ano passado porque não compactuava com a criminalidade. Foi morto. A Ana Cristina foi morta com um tiro no rosto e não tinha nada a ver com essa história. Olha só que situação é essa que a gente traz. E aí os colegas de bandidagem vão lá e quebram o braço do cara, torturam uma pessoa e matam uma pessoa porque acabou matando uma criança de 3 anos de idade. Pelo amor de Deus, a pessoa não tem que se envolver com crime. A pessoa não tem que estar envolvida com criminalidade, nem tem que compactuar com isso. Quer dizer que um pai quer tirar as drogas da presença do filho, quer que as drogas fiquem longe de um filho de 3 anos de idade, ele se revolta e mata a criança? Ou mata a família? Olha, o que é isso que está acontecendo na nossa cidade? Isso me causa muita tristeza e me causa uma revolta, uma indignação. Você que está aí do outro lado, eu tenho certeza absoluta que está indignado comigo. A polícia já apreendeu mais de uma tonelada de drogas somente nesses primeiros três meses de 2016. Em 2015, foram 10 toneladas. Em 2014, uma tonelada e meia. E aí a gente traz aqui todo esse trabalho da polícia e agora os bandidos estão se revoltando e se vingando nas pessoas de bem? Saiam dessa vida, saiam da criminalidade. Porque a Ana Cristina não tinha nada a ver com isso. A Ana Cristina, de 15 anos, não tinha nada a ver com drogas, não tinha nada a ver com tráfico de drogas, mas não era usuária de drogas e morreu com um tiro no rosto. Simplesmente porque a família, ela e a família, não compactuam com a criminalidade com o tráfico de drogas. O delegado, parece que já se mencionou com relação a isso, já está correndo uma investigação na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro. Não é isso, Walter? É isso mesmo, Márcia. Ainda sobre esse assunto, o delegado titular, o Ivo Martins, da Delegacia Especializada em Homicídios, ele logo cedo, hoje logo cedo, ele falou sobre esse assunto. Vamos ver aí. Temos algumas informações, né? Desde o dia dos fatos, nos chamou a atenção. Como você falou na sexta-feira, o caso era tratado como tentativa de homicídio, porque ela não tinha vindo a óbito, mas infelizmente aconteceu no domingo. E ontem mesmo, eu já determinei as equipes de homicídios que empreendessem diligência no sentido de identificar os autores. Eles já estão com algumas informações, né? Então, chegando agora na Delegacia, a gente vai filtrar todas elas para poder linkar as informações que eles têm com a realidade dos fatos e aí imputar as responsabilidades para poder pedir as prisões, enfim, e dar uma resposta para a sociedade, para a família sobre esse crime tão bárbaro que vitimou a Ana. Exatamente, a resposta para a sociedade é que a gente precisa saber, precisa também compartilhar. E você daí de casa também, claro, que quer essa resposta de todas as formas. Então, o doutor Ivo Martins, falando sobre esse caso, triste demais mesmo. 11 horas e 24 minutos, Márcia Lasmar. São 11 horas e 24 minutos, a gente traz para você aí mais uma vez aí essa situação e eu não tenho dúvidas nenhuma de que o delegado Ivo Martins é questão de tempo para prender essas pessoas responsáveis por esses homicídios a essa família. Essa família, a família de Souza, a família da Cristina, a família do Luciano, não podem ficar sem essa resposta e eu tenho certeza que não ficarão. Podem ter certeza que o delegado Ivo Martins e toda a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro vai trazer uma resposta para a gente. São 11 horas e 24 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade tem agora premiado hoje, mudando de assunto, você que está aí do outro lado. Olha só o que a gente vai trazer para você. Minha gente, olha, eu estava de costa quando o Ivo chegou aqui para arrumar isso. Você é de leitininho, né? Você é de leitininho, é uma torta do doce torta. Você que está aí do outro lado está aqui acompanhando. É o nosso agora premiado de hoje. Eu quero mandar um beijo, eu não mando a loiva, eu mando um beijo. Eu quero mandar um beijo muito especial para o seu xalom lá do doce torta. É ele quem faz essas tortas deliciosas. Eu quero dizer que leitininho, joga um leitininho na minha frente e eu caio nele. Como brigadeiro de leitininho, bolo de leitininho e essa torta está uma tentação. Eu acho que o pessoal lá de casa, né? O pessoal lá de casa tem que ligar para cá para participar desse torta, desse doce torta. Didinha, liga para cá, para ver se a gente leva essa torta para casa. Olha, você que tem do outro lado, que está fazendo aniversário hoje, como a dona Josefa aqui, né? A mãe do Anderson Tavares. O filhote dele que está fazendo 10 meses. A mãe, fica atenta aí, hein? Você vai ligar para o nosso agora premiado. Não é agora, tá, minha gente? O agora premiado de hoje traz mais uma vez uma torta de leitininho lá do doce torta. Para participar é muito fácil. Quando eu jogar para você e disser está valendo agora, vai rodar a vinheta do agora premiado. E você vai poder ligar para os nossos telefones. 3307-3951, 3307-3952. Você vai ligar para os nossos números e você não vai dizer alô. Você vai dizer doce torta. Disse doce torta, você vai poder levar essa torta de leitininho para casa. Se tiver faltando um brigadeiro ou outro, se preocupa não, que fui eu que peguei, mas eu peguei com uma luvinha, com o maior cuidado, porque eu sou muito fã de leitininho. Tira, ninguém vai mexer na tua torta não, tá? É só para ti, vai inteira. Não se preocupe que ela vai inteira. 11 horas e 26 minutos, você que tem do outro lado, mais uma premiação para você que é telespectador ali, olha. Assinto, que não arreda o pé da frente da TV, quando agora o programa da comunidade está no ar. Você que está ali, olha, ligado na gente todos os dias, essa é a forma que a gente tem de agradecer para você. Na realidade, o Agora faz festa todo dia. Faz festa todo dia por você, faz festa todo dia para você que está acompanhando o programa da comunidade, faz festa todos os dias para você que é telespectador assíduo. E é por isso que a gente sempre traz um jeitinho de premiar você. E agora, todos os dias, a gente vai trazer uma super premiação. E dessa vez, na sexta-feira, você que assistiu o programa na sexta-feira, a gente deu um kit inteiro, né? Deu um quiche, deu um cinto de salgados e deu também uma torta. Ok, é, Ricardo? Está me dando ok, é? E deu também uma torta para você que está aí do outro lado. Hoje, nós temos um super bolo de leitinho que está, assim, muito bom. Eu não vou ficar falando muito não, que é para não pingar aqui a baba no bolo da pessoa. São 11 horas e 27 minutos, você que está aí do outro lado, a gente vai para um rápido intervalo e já a gente está de volta. Transcrição e Legendas Pedro Negri